Não, é sério, cara. Toda hora. Tem duas caixas aqui, mano. Toda hora eu coloco a faca. Caralho. Tá nem jogando. O que você acha que eu vou abrir? Recorre. Tem precisão, essa porra total. É, a precisão é a mais alta. O cara mora em usar. Nossa, que bicho, cara. Deixar o Gost no chá, né, mano? Segura aí, Gost. Caralho. Não tem o sentido de usar aqui. Mandou a da gestal, mano. Vem por trás do lado. Fazer um domo. O Stark vira e lança ela. É o Kana, pô. Caralho, mano. Como assim, véi? Do lado, mano. O Kana, botei Kana. Oxe, level. Todo mundo do Kana, mano. Voltei. Quem voltou? Ah, mano. Vai daí, garota, Gogol. Olha o Gost. O Gost é o Gost. Vai, Dett. Tão faltando nada. Ó. Você quer que eu passe o quê, mano? Tô aqui no meio. Eu dei a volta e vai lá matar. É, pode então. Pô, mais o filho da posição. Nossa, mano. Fizeram esporte na minha perna, mano. Tô aleijado. Caralho, mano. Vai, mano. Que cara. Que beijado de ida. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Esse C atrasou dos limites nesse jogo da janela. Chupa, cara. Quem disse que é gestal, cara? Ele topou, matei. Vai, vai, vai. Vai, vai. Nossa. Que que deu, hein, cara? Que que eu... Não, que que deu, tem que levar aí, cara. Não, cara, mata nós dois. Não é mudar a TF aí, não, cara. Eu não tô nisso, não. Não vou ficar ouvindo, não. Que muda a TF, tá louco? Ué, vocês mudaram a parte de gente aí, sei lá. Tá louco. Os caras saíram da line pela cidade. Que louco, tio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lois... Ah! Mano, meu Deus, sai daí, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.